E aí 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 Não sopinha você vai ficar lá você só não vai bolhar o papel mas você vai ficar mostrando elas hoje o desafio é do yoga e são duplas Vamos lá olha só só um é o desafio Aí o que que acontece o desafio florzinha fica ali florzinha por favor só para elas verem Olha o desafio é do yoga certo vem cá juíza mostra aqui para minha folha elas vão ter que fazer essa essa pose essa folha né aí vamos lá quem fizer pose melhor é a campeã aí o juizinha fica lá mostra para elas mostra para elas e mostra para a câmera é vamos lá menina pode lá pode perto delas mas antes de tudo não se esqueça de não se esqueça de então vamos lá então vamos lá primeira pose meninas aquela lá olha é individual calma aí isso isso quem vai fazer todas as quatro vão fazer eu não vou conseguir fazer aí vai perde não conseguiu perde aqui ó aqui ó que eu estou botando Maria conseguiu Maria Fernanda já conseguiu deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver quando fizer me fala para mim ver aqui ó conseguiu fez fez agora segunda meninas olha deixa eu ver qual que é mostra aqui para mim essa isso vamos meninas só que levanta levanta deixa eu ver as pernas isso é igual ela muito bem vocês duas conseguiu eu consegui eu consegui todo mundo conseguiram agora yoga de braços e pernas você me mostra aqui por favor pera ai gente vem cá terceira não pera ai pode pode ser só que eu tenho que ver fica por aqui porque eu tenho que ver é não deixa eu ver deixa eu ver deixa eu ver mas congela congela Bianca Vitória é melhor a mão é o contrário Vitória essa mão aqui ó tem que colocar no pé tá bom deixa eu ver deixa eu ver Sofia é assim a mão essa mão é no pé essa mão é no pé isso vamos faz 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 congela faz e congela conseguiu vocês conseguiram congela vocês duas agora ó a dupla de cara tá ganhando hein você tem que fazer ué eu já fiz não Vitória já tem mesmo ah eu faço assim assim isso vai pode show de bola Bianca ponto Maria ponto eu saí Marjorie não fez então deixa ver faz fez Vitória eu quero tentar fazer pode não você a juíza depois você sabe eu nunca faço nada agora a próxima a próxima é difícil tá não é assim não Marjorie vai logo ó como é que é assim ó vai molhar a folha toma cuidado eu fiz assim eu fiz Marinha fez fez próxima agora essa daqui vamos ó vambora olha bem ó uma vai ficar assim olha i e a outra vai ficar assim vai vai é é é é é é é ó vai 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 isso faz virada pra lá assim vamos vai ela só compra o espaço Maria tá errado Maria tá errado tem que ir fazendo a frente dela em frente e na cabeça dela é vai de novo Vitória fica Vitória isso congela Vitória deixa eu tirar meu álcool segura tem que esperar vai pode fazer igual pode fazer junta abaixa abaixa Vitória olha olha causa da vida olha 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 Fernanda fica aí fica aí e você vai pôr o pé lá na bunda dela aí ó Olha a Maria Isso Isso Uhul Vamos olhar Conseguiu A gente canse Não dá Vai morrer Vai morrer Aí é ponto Para as meninas Vai Márcia Tenta Pode Elas não conseguiam Então deixa a Bianca Que atentar Lá no bumbum dela Vai Dá tempo Vai Calma Vai Uhul Vai Olha Vocês pagaram Mais um ponto Para as meninas Quem não sabe Não Por enquanto Vocês fizeram Bastante pontos Gente Agora a gente Vai continuar O vídeo Ai mudamos Porque o sol Estava muito quente A piscina Ficou Gente Ficou ali Porque olha Olha que sol O sol Está muito quente Está muito quente Fácil protetor Para ficar segura Para ficar segura Para ficar segura Para ficar segura Não é? Gente A piscina É um espaço E faz o protetor O sol Tia O sol Está muito quente E o sol Está muito quente Olha Bora vai mostra a câmera essa essa aí é fácil de fazer como está escorregando é difícil ó, ó, ó mas congela um pouquinho tem que fazer não, está escorregando o meu pé está escorregando o pé está escorregando ó, já fiz eu também agora a próxima perfeita essa aí essa aí é o perninho lindinho perninho lindinho aí vocês tem que congelar, meninas um pouquinho, deixa eu ver aqui Sofia, mostra aqui aqui as perninhas estão cruzadinhas, encosta na perninha a mão a mão põe aqui, ó, aqui na perninha não, Maria, olha lá a Vitória aqui assim, ó isso a Maria Fernanda está até com os olhinhos fechados, relaxando a um é o bem da vida isso aí faz bem senta ali um pouquinho ali, ó Sofia não, eu quero aqui então, próxima folha próxima folha se eu consigo passar a folha pode vir olha rapaz se prepara deixa eu ver deixa eu ver qualquer coisa uma ajuda a outra da própria dupla deixa ela fazer e depois ela te ajuda ó, Sofia fez não, Sofia não é Vitória deixa eu ver a mão Sofia, onde fica a mão? na perna a perna as duas Maria Fernanda ajuda a sua dupla Bianca, congela para me ver a minha costa quebra conseguiu show, congelou beleza agora o contrário você congelou beleza agora pode ajudar a sua dupla congela um pouquinho levanta a perna pode fazer devagarzinho congela conseguiu tá ótimo todo mundo pagou agora a próxima é difícil qual que é? deixa eu ver ai eu até vi o que? ah, isso aí quem não consegue? já marcou na beira do rio já fez eu fiz eu fiz eu também já fiz tá, próxima todo mundo fez agora é isso? muito fácil é só isso que ele consegue assim ó vai falar no pé fez Maria Fernanda faz eu consegui eu já fiz deixa eu ver congela eu já fiz mas faz de novo a câmera não viu isso próxima está com o sabão escorregando Por isso que é um pouquinho mais difícil Aí congela, hein, meninas Quando terminar, fala, congelei Só acho que eu não tô ali, né, tia? Congelei! Deixa eu ver Não, não, tem que... Concentração Deixa eu ver, Sofia Não, levanta a perna, meninas A segunda que tem... Levanta A gente foi Faz de novo Aqui, olha aqui Não, bora assim, vai Não pode segurar, você vai nessa Aí só que vocês tem que congelar Mas é difícil Mas é isso mesmo É pra ter dificuldade, é o desafio Próxima 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 é essa daqui Eu fazia isso no valete Aqui, aqui Eu não lembro mais como é que tá aqui É assim, olha Deixa eu ver Deixa eu ver Congela Faz todo mundo e congela Todo mundo pagou Perfeitamente Fizeram certo Depois eu corrigi Próxima Esse também é fácil Maria pagou Você pagou Não É assim, tá bom? É assim, tá bom? Esse é o mesmo, não? Não A câmera-man tá passada Não, a câmera-man agora tá melhor Eu tô na sombra, então Eu sim, tá bom? Tá ótimo Todo mundo já fez Agora as outras Ai, vai passar duas Deixa eu ver qual que vai fazer Essa daqui que vai fazer agora É tipo aquela que a gente fez Só que não Faz assim com a mão O braço é que tá esticado Eu fiz Paguei Deixa eu ver Deixa eu ver qual que é A perna aqui tá errada A perna tem que ficar mais aberto Isso, isso Foi, Maria Foi, foi Falta você, Vitória Mas a perna tá assim A perna... A perna morre Faz o conto que você conseguiu A perna tá assim Pode fazer a perna Não, vai que eu não quero Desclassificar você, Maria, não Faz aí Vamos ganhar todo mundo Mas é uma dupla É dupla É dupla É dupla É dupla É pro Alves Eu não consigo A Maria Fernanda vai te ajudar Assim Pra cima Pra cima Ali, ó Tipo a Marjorie Eu não sei Assim, ó Assim, ó Assim, ó Oi, gente A Vitória conseguiu A Vitória conseguiu Então tá bom Então próximo Agora é essa daqui Não, vem pra trás Agora é essa daqui, pessoal Próxima Vai, Maria Todo mundo fez Pronto Todo mundo fez Aonde? Eu não fiz Acabou Última pose Acabou Acabou Não tem mais nenhuma? Eu não fiz Poxa, que legal Com esse vídeo Nesse fresquinho Meninas Vocês gostaram desse vídeo? Sim Muito ou pouco? Muito Então vai lá Vai lá Faz lá uma Eita Vou fazer a mais Deixa eu escolher Deixa eu escolher Faz essa daqui Você é a Maria É Essa daqui, ó Faz essa daqui, então Duvida Essa, ó Duvida Essa daqui, ó Sofia fez muito bem Meninas Vocês gostaram desse vídeo? Sim Muito ou pouco? Muito Então, galerinha Se inscreva neste canal Pra ficar Pra ficar ligadinho Pra ficar legal Muito obrigada Beijo Tchau Tchau Nenéis e nenénhas